Fala, rapaziada! Tudo certo? Guys, quero contar uma resenha aí pra vocês que não acabou bem, mas ao mesmo tempo acabou muito bem. Eu sou daquele time que, mano, a gente sempre tem que olhar pelo lado bom, tá ligado? E nesse caso, embora eu tenha me machucado aí de forma feia, eu sei que poderia ter sido muito pior, então eu agradeço muito a Deus por não ter permitido que nada pior acontecesse. Eu vou explicar o que aconteceu, né? Vocês não estão entendendo nada. Não. Resumindo, no último dia 25, 25 do 6, eu fiz aniversário, eu completei 23 anos. No mesmo dia, a minha filha mais velha completa 4 anos, né? Porque no dia que ela nasceu, eu estava completando 19. Enfim, o aniversário foi na sexta e no domingo teve ali uma comemoração, uma pequena chácara que minha esposa adugou. E foi a maior resenha, tá ligado? Foi uma festa pra mim, pra minha filha. E nessa festa eu chamei os meus amigos, inclusive o Filipeiro e o Paulinho, que provavelmente vocês conhecem, muitos não sabem. Mas o Filipeiro e o Paulinho, eles não são amigos virtuais que eu conheci pela internet. Eu já conheço os caras, ó, há muito, muito tempo. O Filipeiro eu conheço desde 2006. 2006, não 16, 2006, na escola, a gente estuda junto desde pequenininho. O Paulinho, 2007. E, enfim, a gente tem essa resenha aí. E aí eu chamei eles, tá ligado? Pra gente curtir. E todos nós gostamos muito de futebol. E aí foi o problema, tá ligado? Essa chácara que a gente adugou, tinha a piscina, tinha uma quadrinha de futebol. Só que nessa quadra de futebol tinha um buraco, tá ligado? Tinha um buraco. Só que esse buraco estava disfarçado, porque dentro do buraco tinha grama. E exatamente dentro do buraco tinha uma grama mais alta, então parecia que o relevo estava normal. Cara, começamos a jogar futebol. Eu, Filipeira, Paulinho, mais os amigos, né? Filipeiro e o Lucas, tava o meu sogro, tava o esposo da amiga da minha irmã, tava o meu primo. Mano, pô, a gente foi começar a resenha do primeiro lance. Cara, eu fiquei abalado. Mano, eu fiquei desesperado na hora. Eu pensei que tinha dado uma merda muito grande. Eu fui atrás da bola, eu pisei no buraco, eu senti o meu pé torcer. todinho, meu pé, literalmente, virar pro lado assim. E eu escutei um estalo. Nossa, mano, tipo, eu caí no chão gritando, porque tava doendo muito, doendo. Muito, muito, muito mesmo. E por outro sentido, esse estalo, eu achei que tinha dado muita merda. Eu achei que eu tinha, mano, quebrado. Eu achei que tinha feito... Mano, nossa. Realmente foi algo, assim, ruim. Realmente deu merda, mas poderia ter sido muito pior. Tudo, ou quase tudo, foi registrado, porque o Filipeira, desde o início, foi gravando. Ele queria fazer um vlog do aniversário dessa resenha. Coincidentemente, aconteceu o fato. E, mano, não critiquem o Filipeira. O cara se f***deu, o amigo ficou gravando. Não, eu que falei pra ele. Grava, ele tava gravando. Eu falei, mano, grava isso também, porque vai ser um conteúdo pro seu vídeo. O cara foi gravando pra mostrar o dia, pra mostrar o que aconteceu. Então, não é que aconteça algo ruim que a gente vai omitir. Pelo contrário, eu acho que isso até serve de recado aí pra vocês, tá ligado? Pra vocês tomarem cuidado. Porque quando eu entrei no campo, eu meio que reparei ali uma parte que tava meio esquisita, né? Onde era o buraco, então eu devia ter me atentado. Se eu tivesse me atentado, isso não teria acontecido. Vacilo também do cara que alugou, né? Porque ele poderia ter avisado, ele deveria fazer essa manutenção. Mas, enfim, eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Eu tô aqui agora com aquele bagulho que o pessoal chama de Robofoot. E eu vou ter que ficar com isso aqui por uns dias, tá ligado? Tá sendo um bagulho meio chato, não consigo pisar no chão ainda com essa perna. Mas, enfim, o Filipeira postou o vídeo. Eu vou assistir o vídeo dele e eu vou contando aí, tipo, os fatos, né? Eu vou pausando e contando tudo o que aconteceu. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma Bayonetta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes, Insane.gg. O link tá na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar o M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. CSGO.net Sapou, meu rapaziada. Como é que vocês estão, suave? Rapaziada, é o seguinte. O vídeo de hoje não vai ser aqui no meu estúdio, não vai ser aqui no meu quarto. Já tá sendo, pai. Vai ser um vlog muito irado que eu gravei para vocês, tá bom? É isso mesmo, um videozinho de vlog. Faz tempo que eu não faço. É difícil de ter oportunidade de fazer esses vídeos. É complicado mesmo, principalmente agora na pandemia, mano. Muito bacana. Muito, muito bacana o cachorro. O vlog hoje vai ser um pouco vlog meio que falado, rapaziada. Para explicar para vocês tudo o que aconteceu que não deu para contar no vlog na hora. Porque aconteceu muita coisa. Então, eu vou dar algumas pausadas e comentar para vocês o que aconteceu. É, eu vou fazer o mesmo. Sexta-feira foi o aniversário do Cachorro337, nosso amigão. Acho que todos vocês devem conhecer ele. E a gente é amigo pessoal, rapaziada, faz anos. Faz anos mesmo. E como comemoração, a gente marcou num domingo, todo mundo numa chácara para a gente jogar bola, nada na piscina, comer à vontade, se divertir todo mundo e comemorar o aniversário do nosso grande amigo, mano. E como era uma oportunidade legal e uma ocasião especial, resolvi gravar para vocês. E esse vai ser o vídeo, mano. Vlogzinho do nível do cachorro e tudo que rolou. Tem bastante coisa aí. Vocês vão dar risada pra caramba. Mano, quando você botar coisa, é isso. Salve, rapaziada. Suave. Salve. É nóis, galera. Já comecei aqui hoje um vlogzinho diferenciado para todos vocês. O dia já está ensolarado. O dia já está ensolarado. O dia já está ensolarado, galera. Estou aqui no meu quarto, tá ligado? O PC está aqui, tudo mais. E, como eu falei, hoje vai ser um vlog muito diferente porque a gente vai para uma resenha do dia de hoje. É isso, aquilo que eu falei, guys. Ninguém imaginou que daria um problema, né? Todos amigos, família. E vai ser muito zica, mano. Estão ansiosos aqui. E realmente foi, independente. E eu estou pensando ainda, galera, se eu levo ou não a câmera, mano. Se eu levo a câmera ou não. Ele não levou aí, foi com o celular. Esse L3, ele é muito top. Só que não é tão portátil quanto o celular, tá ligado, mano? O celular eu consigo gravar muito mais fácil. E o iPhone dá para gravar bem, mano. O problema é a memória, mano. Mas é nóis. Vou arrumar as coisas. Que daqui a pouco, o meu mano, Fredy. Aí chegou o Fredy. Aí os caras vindo para a chácara. Eu já estava lá. Salve, parça. Hoje o dia vai cantar. Vamos buscar a chuteira, a bola de futebol. O Rinho vai acordar muito. Acordei atrasado. Acordei mó tarde. O cara zoa que eu tenho horário bagunçado. Acordo mó tarde, mano. Até no aniversário eu atrasei, né? Para a rapaziada. E como de costume, a gente estava um pouquinho atrasado. E não fomos um dos primeiros a chegar. Mas demorou muito e a gente chegou rapidinho. Chegamos, fio. Esquece. Chegamos, rapaziada. Foi muito boa a estrada. A gente quase errou o caminho, mas quase erramos. Vamos ver quem vai abrir a porteira e vai tomar de filmagem. Vai, idiota. Vai, tava pura troca. E aí, Rã? Tá vlog, tá? Suave, pai. Tá vlog mesmo? Pode, pai. Ah, já chegamos atrasado ainda. Vou fazer um gol, Felipe. Gol de carro. Aqui que bagulho deu ruim, velho. Aqui que deu bosta. Aqui foi o momento que a gente chegou. E para ir estacionar os carros, No lugar devido, Tinha que passar pela quadra, tá ligado? Não sei se esse é o motivo da quadra, tá ligado? Ter ali as suas imperfeições. Mas tinha isso daí, tá ligado? Você entrava, passava com o carro pela quadra E ia aguardar. Olha os caras. Foi muito bom, mano. Esquece. A gente estacionou e depois de alguns minutos Chegaram os nossos outros amigos. E, mano, olha a felicidade que a gente estava. É, a gente estava elétrico mesmo. A felicidade. A gente estava muito elétrico. Não esquece, parça. A adega do cachorro aí, ó. A adega do cachorro. É isso. Aí, rapaziada. Vamos aproveitar aqui um momento. Você que é de São Paulo, Usando a sua maior de idade. A adega do cachorro. Rua Sinfonia Italiana, número 47. Se você é menor de idade, Você pode ir lá comprar um chiclete. Salgadinho, tá ligado? Uma parada desse tipo. Um carvão pra soparar pra fazer um churrasco. Mas cola lá. Tabacaria. E a adega é nóis. Cola lá. Fala que veio pelo cachorro 37. E a gente dá um desconto pra você. E aí os outros amigos chegando aí, ó. Lucas, Arthur, Paulinho ali atrás, ó. Vocês também já devem conhecer aqui. Cara doido. O cara estava doido. Não esquece. Mano, ele tinha tudo pra ser perfeito, mano. Nesse momento parede, Acabava um pouco. Fui cumprimentar a rapaziada. Conhecemos ali um pouquinho da região e tal. E aí a gente foi logo comer, mano. É isso mesmo. A gente estava com fome já. E já foi de jeito. Baguio estava a fome. Baguio estava a fome. Almoço de dieta, Paulinho. Almoço de dieta, Paulinho. Paulo, mano. Paulo não come. O cara é tímido. O cara não sei porquê. Eu acredito. Daqui a pouco o desafio do travessão. O meu prato também tá fit. Isso é claro que eu falei, né? Daqui a pouco o desafio do travessão. Felipe vai pra churrasco pra comer água de salário. Vamos comer. Depois vai ter fute louco. Fute louco. Fute troll. E esse aqui? Fute troll. Ah, Manuela. E esse aqui? Minha vez, Manu? Meu pai. Esquece, gente. Estourado. Café com leite. Maquiando o Filipeira. Toma de dode. Essa hora eu estava resenha com o meu primo. É, depois disso, aconteceu uma coisa muito chata. O Filipeira não estava gravando tudo, tá ligado? Ele não estava gravando tanto, porque é aquilo. A gente realmente estava resenha. Já tinha a minha família. Ele estava até um pouco tímido. Então, ele gravou isso daqui. Da Manuela, né? Minha filha, tipo, brincando ali, maquiando. E aí, depois, eu quero voltar já pra depois do que aconteceu. Aqui, ó. Nem morreu. Falei a bola. Aí, ó. E, mano, estava geral rindo. Todo mundo achou que era zoeira minha. Todo mundo achou que era trollagem. Porque eu uso muito, tá ligado? Eu faço muito essas troças, brincadeiras. E, tipo assim, foi no começo do jogo, mano. Literalmente, começou. Tocaram a bola pra mim. Eu toquei o Paulinho. O Paulo foi tentar jogar lá na frente, assim, por cima. O Filipeira, que era do outro time, tipo, interceptou, tá ligado? E aí, eu fui correr atrás da bola. Nessa que eu fui correr, ó. Pisei no buraco, pé, mano. Você é louco, mano. Mano, de lembrar, dá uma aflição. Dá uma aflição. Nossa Senhora. E eles acharam que era troll. Eles acharam que era troll, tá ligado? Mas você vai estragar um fute? Olha, eu falei, eu acho que deu ruim mesmo. Sabe como te falei nesse jogo, pô, mano? Estragou? Deu ruim mesmo, hein? Deu ruim. Santa Paula. Você é louco, Ria. Pode fazer, quer? Santa Paula já foi o que minha irmã foi no hospital. Virou. Os caras dando risada, meu. Que resenha, mano. É? Você pode ter um juiz? Mano, velho, não vou. Eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu, mais ou menos, em campo. Esse aqui é um frame de quando o nosso amigo chegou de carro. E eu quero explicar mais ou menos. Vamos ver se ele explicou direito. Esse aqui tava a trave do gol. E aí, mais ou menos, aqui era o meio de campo, ó. Não era um campo super grande, tá ligado? E o Ria tava posicionado aqui atrás. Exato. O Paulinho tava aqui na direita. E eu tava bem aqui na frente. Já ia avançar pra pegar. E aí, o Fredinho que tava aqui na frente, deu a partida de bola e tocou pra trás. Ele tocou pra mim, eu toquei o Paulinho depois. Porque o Paulo, quando recebeu a bola, chutou pra frente. O Ria foi se movimentar aqui, só que tinha um buraco. Caraca, mano. E ele não sabia. E acabou pisando em falso ali e machucou. Putz, dá muita aflição de lembrar, mano. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Vou fazer a minha explicação, que é a explicação 100% correta. O Fredinho tocou pro Paulinho. Não, mentira. O Fredinho tocou pra mim. Eu toquei pro Paulinho. Eu fiquei um ano gritando pro Paulinho devolver. Ele não devolveu. Ele tentou fazer por cima aqui pro Fredinho, que já tinha corrido pra cá. Nessa, o Felipeira pulou, interceptou. A bola foi vindo na minha direção. Fui pra cima do Felipeira e eu pusei no buraco aqui, mano. Acho que era esse daqui, velho. Eu tava... É por aí, mano. Realmente não dava pra perceber, porque no buraco tinha a grama alta. Então parecia que era um bagulho só, mano. Caralho, de verdade. Eu vou ser sincero, mano. Eu fiquei puto com o dono da chácara aí, que alugou pra nós. Ele trollou essa porra. Tá ligado? Quando você tem uma parada assim que você vai alugar pras pessoas, mano, você tem que fazer a inspeção, a manutenção e isso daí ele vacilou. Poderia ter sido pior. Então ele caiu ali do lado, velho. E eu achei que era a zoeira dele. Por quê? Porque ele tinha acabado de perder a bola. Todo mundo achou que era a zoeira, mano. Fingiu que machucou pra brincar, né? Todo mundo achou que era a zoeira. Mas depois a gente viu que era sério. Se preocupamos, ajudamos ele, pegamos o gelinho lá. E depois que a gente se tranquilizou... Nós nos preocupamos. ...no vídeo. Quem errou o passeio? Eu errei, mano. Ele caiu no buraco falso, rapaziada. Ele tá machucado de verdade, tipo. Parecia que era troll, tá ligado? Mano, ai, tava dando pra caramba. E o pé tava inchando mesmo, mano. Que diabos, cara. Meu Deus. Oh, dá muita função de lembrar. É que mano, tá pegando as vezes. Às vezes dá um estilhão de dor assim. É aqui. É, não, e já você consegue voltar. Vamos, vamos, vai curar. Hoje é domingo deve curar. Vamos, vai curar. Curandeiro, curandeiro, rio. Cê é louco, mano. Aí o meu tio veio me oferecer coca, mano. Galera, não aconteceu nada de tão grave com o cachorro. Mas poderia ter sido alguma coisa mais. Exato, mano. Tanto que não foi. Mas fica aí o alerta, mano. E pra gente tomar cuidado. Exato. Talvez se a gente visse que tinha um buraco ali, talvez íamos jogar com mais calma. Ou talvez nem jogar ali por aquela região. E evitar um acidente desse. Além disso, a gente tava despreparado. Ninguém tem o costume de jogar bola. Então a gente tinha que estar mais atento. Caraca, mano. Que não foi nada de grave, mano. Ninguém teve culpa do lance. Ele simplesmente caiu sozinha. Exato. Ninguém teve culpa. Olha o dono da chácara, filha da... Então acompanha aí. Tio, coitado, sério. Tio berreiro. Ih, mano. Deu tipo cinco minutos. Começou a inchar muito, velho. Começou a inchar muito. Cando ria. Cachorro, foi mal aí, velho. O Paulo ficou com pena ali. Os caras falaram zoando que foi culpa dele porque ele deu o passe errado. E ele, por um momento, até levou a culpa, mano. Mas não teve culpa nenhuma. Rapaziada, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Rapidão. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Uma hora ele vai dar um zoom. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte? Tá vendo? Aqui, ó. Vocês conseguem notar que tá aqui minha perna. Depois tem um relevo aqui. Tá vendo esse relevinho? Aqui que foi a merda. Aqui que foi a parte ruim. Esse é o pé que tava... Aqui, ó. Nossa senhora. Tá vendo isso daqui, ó. Vocês conseguem notar que ali em cima tá um pouco alto? Então, quando eu entrei no carro que eu tava indo pro hospital, eu passei a mão e eu falei, mano, o bagulho tá mais alto aqui. Esse relevo não era pra existir. Eu reparei isso. Quando eu cheguei no hospital, eu percebi que já não tava tão alto. Mas só resumindo o que aconteceu. Eu já vou explicar. O ligamento estirou. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Mas eu sei que não é romper. Romper o ligamento já seria algo muito mais grave. Eu tava realmente achando que tinha sido isso. Eu tava preocupado. Mas o ligamento estirou. Por muito pouco, não rompeu. Mas essa estirada puxou o osso. Não chegou a quebrar o osso, pelo que eu entendi. Mas ele meio que saiu do lugar. Foi essa a explicação do médico. Então o ligamento estirou e puxou o osso. Por isso que ali tava mais alto. Não sei se o Felipe era lembra. Mas quando a gente tava indo pro hospital, eu falei, mano, eu tô sentindo, tá ligado, um bagulho aqui que não existe. Tá mais alto. Aqui não é inchaço, porque aqui tá muito duro. E se confirmou depois. E agora vendo o vídeo, eu tô vendo. Mano, dá muita aflição só de lembrar, velho. Você é louco, mano. Você abre. O bagulho vai escutar. Indo pro hospital, mano. Morrendo de dor, velho. Nossa, tava muito duro. A gente entrou no carro. Até chegar ao hospital, levou, mano, uma hora. Uma hora e dez. Os primeiros 30 minutos dentro do carro, nossa. Mas, mano, tava doendo muito. E eu tava, mano, preocupado demais em fazer cirurgia, em ter que, tá ligado? Mas eu tava muito preocupado e os moleques tentando me acalmar. Vocês vão falar, pô, mas os caras estavam gravando. Mano, não tinha o que eles fazerem. Eles já estavam me levando pro hospital. Mas no momento que eles não estavam gravando, eles estavam falando, mano, relaxa, você machucou. Isso daí acontece, normal. A gente vai voltar já, tá ligado? Eles estavam tentando de alguma maneira me acalmar. O bagulho pegou, tá? Não ria, coitado. O que você sentiu? Fala aí. Eu pisei no buraco e eu senti o pé indo pro lado totalmente, tornou-se assim, tá ligado? Muito obrigado. E eu escutei uns tralos, gato. Nossa, fiquei desesperado. Mano, eu fiquei com muito medo, mano. Lembra que eu falei que demorou cerca de uma hora pra chegar no hospital? E nos primeiros 30 minutos, durou muito? Depois dos 30 minutos, eu não deixei mais o meu pé pendurado, né, no banco. Eu coloquei ele em cima do banco, pressionei um pouquinho. Eu comecei a testar o meu pé, ver onde eu conseguia mexer, onde eu não conseguia. E aí a dor aliviou um pouco quando eu coloquei ele no banco. Eu via que eu consegui ainda fazer alguns movimentos, mesmo com dor. Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, mano, se tivesse quebrado ou então rompido o ligamento, eu não ia estar já melhorando, tá ligado? Eu ia demorar um pouco mais. Então nessa hora eu acalmei porque eu comecei a perceber que talvez não fosse tão grave. Aí eu já fiquei bem mais aliviado. Rapaziada, chegamos já no hospital com o cachorro. Ih, tá de boa, mano. Ele já tá sentindo menos dor. E vai dar nada, ó. Amém. Urgência, ambulância. Celo que tamo junto. Tá de máscara aqui, que é sério, né? Só pôde um acompanhante, então o Freddy foi lá, tá ligado? Eu vou ficar aqui esperando, que já já ele... Ele espera até ele ficar esperando. Colocaram o Ria numa cadeira de rodas porque ele tava com dificuldade pra andar. E aí ele foi atendido e demorou um pouco, mano. Tiraram o raio-x e o caramba. E no final ele teve que faixar o pé, mano. Aí o pai voltando. Celo. Pegamos, cachorro. Só agradecer, véi. Só agradecer, mano. Cara, a gente perdeu muito tempo da festa. Eu, na real, quando eu voltei, eu não quis mais ficar. Eu fui pra casa logo. Eu, de verdade, tava triste porque eu já não conseguia fazer mais nada. Eu só conseguia ficar sentado. Eu só conseguia andar pulando igual saci. Primeiro que eu nem podia, porque quando você tem esse tipo de lesão, você não pode forçar muito a perna. Você não pode ficar pulando igual saci, numa perna só, senão você machuca a outra perna. Então, assim, eu confesso. Nesse primeiro dia eu fiquei extremamente triste pelo corrido. Mas, de qualquer maneira, agradecer a Deus. Porque, rapaziada, de verdade, poderia ter sido muito pior. Eu até acredito que isso já aconteceu no começo da partida pra evitar algo pior que poderia acontecer depois. Né? Se fosse outra pessoa, se fosse eu mesmo em outro momento, correndo que seja, eu poderia literalmente quebrar. O próprio doutor falou que eu fiquei emanado, tá ligado? Muito perto ali de romper o ligamento. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa acontece pra evitar algo um pouco pior lá na frente. Por isso que mesmo ficando triste no dia depois, eu, mano, só agradecer a Deus. É, enfim. Fica a direção aí também. Tomem cuidado, tá ligado? Eu não consegui aproveitar, mas, infelizmente, mas ok. Eu poderia ter sido muito pior, tá ligado? Então, é, passa a visão aí. Basicamente, eu já tava com o dispensamento de estar mais com osso, por aí, tá ligado? Sim. É só ficar aí com o bagulho, descansar. Mas tá de boa, né? Tá, tá, eu sei. A dor já tá? A dor já passou. Aqui tá tranquilo agora. Boa. Vai tomar um remédio também, tá? É, nem vou tomar, se eu continuar, se eu não vou tomar, não. O cara me ofereceu uma injeção de dor, mas eu não quis tomar, não, mano. Engraçado demais, é. Deixa eu filmar aqui o pé. Eu tô tomando um anti-inflamatório e já era. É um anti-inflamatório, tem que tomar. Pesão, tio. Que firmeza, mano. No final, tudo acabou bem, tá ligado? Eu tava meio chateado, mano. Eu confesso, eu tava meio tristão. Eu tava meio tristão, tava muito alegre aí, porque eu tava impossibilitado de tudo, tá ligado? Eu perdi a festa toda, mas esse cara ficou me zoando, ó. Você vai ver. Esse cara meio enfiou o bolo na minha cara, mano. É sacanagem, tio. Mas, enfim, no final ficou tudo bem, graças a Deus. Tô me recuperando. É, não consigo ainda pisar no chão, mas, tipo assim, isso aconteceu no domingo. Hoje é terça-feira. De domingo pra cá, já tô muito melhor, né? Enfim, é aquilo. Só agradecer, rapaziada. Lembrando, todos os dias aqui no canal Pachão 1337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relacionado a SESGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não aprender nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu rio, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachão 1337. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.